Essas perfeitas palavras me livrou da crise de ansiedade, é isso, me libertou daquelas crises terríveis que muitas vezes nem medicamento dá jeito, sim, esse é um versículo da palavra de Deus, gente, bem conhecido que fica no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 9, eu vou ler para você reflita, medite nessas palavras e você vai ver o quanto que Jesus nos alertou contra esse problema de saúde desse século muitos profissionais tentam até nos ajudar, mas é muito difícil, porém Jesus já via lá na frente e ele nos alertou e nos mostra nesse mesmo versículo a forma como vencemos a ansiedade sem medicamentos é isso, gente, através dessas mensagens e desse conselho que ele nos dá aqui, se seguirmos nós somos livres na mesma hora nós somos libertos daquelas crises terríveis, deixa eu ler para você entender, veja cada ponto não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça esse primeiro versículo ele é fantástico, é maravilhoso aqui diz que a solução para nossas crises e para a ansiedade é a oração o Senhor nos diz aqui, levar diante dele as nossas petições pela oração e súplica suplicar a Deus, que vai além de oração, de petições conversar com Deus e contar em alta voz o teu problema seja no banheiro, no quarto, aonde for ou em meio à natureza, que é muito gostoso e aqui também fala com ações de graça o que é essa ação de graça? é da graça por esse momento porque a gente ser grato a Deus pelos momentos bons, tranquilos e sem problemas é muito fácil mas Deus quer ver fé em nós e ver fé em nós é darmos ações de graça agradecer a Deus em meio às lutas e dificuldades também vamos seguir a leitura e a par de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus olha que coisa linda que coisa fantástica que o Senhor fala aqui para nós veja só, deixa eu discernir para você aqui compreender, entender o que Ele está te falando nesse momento primeiro aqui acima, o Senhor nos alertou que a nossa resposta à paz que a gente precisa e vencer essa crise virá através da oração e de ação de graça e aqui Ele já vai contando o resultado para nós aqui no versículo 2 Ele diz assim e a par de Deus que excede todo o entendimento ou seja, a par de Deus que vem de Jesus ela vai além do que é aquilo que a minha mente compreende daquilo que eu não consigo entender então quando a paz de Deus chega através da oração da ação de graça, Ele vai me ajudar a compreender essa crise que parece que não passa porque meus olhos e meu pensamento estavam fixo nela mas agora já não agora eu aprendi que a oração é a base para a minha vida a oração é que me trará a verdadeira paz que excede o entendimento, a minha compreensão e aqui o melhor ainda, Ele diz que Ele guardará o meu coração então Ele guardará o teu coração e a tua mente em Jesus a nossa mente, ela é muito limitada mas quando ela é guardada em Jesus o Senhor nos ajuda a vencer todo e qualquer obstáculo na vida seja qual for a afronta talvez seja maior do que uma montanha o teu problema porém, a tua fé talvez seja menor do que um grão de mostarda porque exercendo, não importa o tamanho da tua fé você vai ter verdadeira paz em Jesus então prosseguimos aqui com a leitura finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro olha só, o que você vai pensar a partir de agora depois da tua oração, da ação de graça então Jesus nos alerta, Ele diz olha, finalmente, irmãos tudo o que é verdadeiro tudo o que é respeitável tudo o que é justo tudo o que é puro tudo o que é amável tudo o que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe seja isso que ocupe a vossa mente então, é isso que tem que ser priorizado neste momento de crise que você está passando de ansiedade, de preocupações né, esse desespero que bate em você o Senhor nos alerta aqui que devemos pensar no que é melhor versículo 8, tá Filipenses 4, 8 que você venha guardar na tua mente pensar no que é bom no que é justo no que é agradável a Deus nas coisas boas chega de pensar tanta coisa ruim se preocupar com o futuro deixa com Deus Deus sempre faz além do que pedimos ou pensamos quando acreditamos nele e acreditar em Deus é ter fé e não medo acreditar em Deus é ter esperança que Ele tem um futuro melhor pra você que Ele realmente tem o melhor pra tua vida o que também aprendeste e recebeste e ouvistes e vistes em mim isso praticai e o Deus de paz será convosco tá vendo aqui fala na verdadeira paz que só vem de Cristo Jesus e Ele diz pra gente praticar né não é só aprender ou saber como se libertar ou se livrar das crises de ansiedade de preocupação vou deixar um arquivo pra vocês aqui nos comentários que vocês quiserem adquirir né fiquem à vontade mas a saída para as crises de ansiedade é essa é essa bênção que Deus te traz hoje amém deixa eu orar agora nesse momento por você porque maior que Deus não há para resolver tudo na sua vida seja o que for pai querido pai santo Senhor eu te apresento esta pessoa meu Deus ela não está nada bem Senhor ai não há nada que o Senhor não possa realizar e fazer na nossa vida quando confiamos no Senhor por isso tira dessa mente desse coração toda a preocupação pai toda a ansiedade todo o desespero em nome de Jesus pai que ela aprenda em meio a tormenta a luta as dificuldades os problemas confiar e descansar em ti Senhor porque é em ti que estará a solução para tudo tu és o sol da justiça tu és a nossa esperança por isso pai que haja paz e tranquilidade nessa mente nesse coração Senhor que a tua paz que estará além do nosso entendimento venha tomar este coração essa mente essa vida Senhor porque assim como o Senhor cuida de todas as coisas o lírio dos campos as aves do céu os peixes do mar o Senhor cuidará de cada detalhe de nossas vidas por isso pai te entregamos nossas preocupações as ansiedades tudo pai que quer tomar conta muitas vezes de nossas vidas em nome de Jesus entregamos tudo em tuas mãos e descansamos em ti amém e graças a Deus obrigada Senhor amém fiquem todos na par do Senhor Deus é contigo acalme seu coração e creia Deus é a solução para tudo e está no controle de tudo amém